Sebastiana e João Batista são casados há 37 anos e em nenhum deles o dia dos namorados passou batido. Ela tem uma escolha coringa. Eu gosto muito de ganhar flores. Já o marido preferiu dar uma volta no shopping para escolher. Casais como a Sebastiana e o João Batista mostram uma intenção de compras diferente para esse ano, como ficou comprovada numa pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas de Goiânia. Esse ano são os casados que vão comprar mais presentes até do que os namorados. Está aí a Letícia para reforçar o time. O maridão, companheiro há 12 anos, vai ganhar camisas de presente. Eu é ter namorado. Tem que sempre manter um romantismo. Não pode parar, não pode perder isso não. Eu acredito que é uma dinâmica mesmo do mercado e eu vejo isso como a fidelidade dos casais mais acirrada, mais firme. Isso também é muito bom. As lojas de perfumes estavam lotadas, mas saindo deles, das roupas e sapatos, este ano as joias também estão fazendo sucesso. E quem vai receber mais ainda, né? Muito bom receber aí uma joia, com certeza. O Roger é desses. Ele comprou joias e ainda um par de sandálias. São dois meses de namoro e ele está apaixonado. A namorada vai fazer uma cirurgia e tudo isso vai ser uma surpresa. Quando ela chega da cirurgia, no quarto dela vai estar organizado, com os presentes em cima também. Vai ficar bem bacana. Só que ela não pode ver essa reportagem, não.